Fala pessoal, beleza? Nesse início do vídeo aqui eu deixei o percurso adiantado de como chegar no chefe, tem algumas manhãzinhas pra você chegar até ele via de atalho, por assim dizer. E no chefe eu utilizei os cantos pra tá matando ele mais facilmente ou desviando de alguns ataques dele. Eu vou deixar o restante aí do vídeo pra você observar. Valeu, deixe seu like, se inscreva aqui no canal pra continuar recebendo mais dicas e novidades. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.